Eu estava falando de megaprodução, Casa Sete Mulheres, mas tu trabalhou com o Tabajara Ruas também, né? No Continente? Quando a gente adaptou, o Jaime comprou o Continente, mas o filme chama O Tempo e o Vento, né? É uma partezinha. É, a primeira parte. A história do Capitão Rodrigo, da Ana Terra, da Bibiana. Ah, esse é um clássico também. Tu trabalhou nesse? Sim, muito, muito. Tu era assistente? Eu fiz o roteiro. Ah, roteirista. Para fazer o roteiro é diferente. Tu pega já escrito e aí tu que vai... Aqui é uma adaptação, né? Tu pega o livro do Érico Veríssimo lá e tem que transformar num roteiro. A diferença fundamental do roteiro para o livro é que na literatura a gente tem o universo psicológico do personagem. Então, por exemplo, um personagem pode estar andando pela rua e a gente saber o que ele está pensando, né? Então, sei lá, a Bibiana abordava na janela pensando que Capitão Rodrigo não voltava a horas do Rio Pardo. No roteiro, ninguém vê pensamento de ninguém. Então, tudo tem que ser traduzido para a ação. Ou seja, o que o personagem diz ou como ele se movimenta. Então, o drama vem para a ação, né? Tu tem que trabalhar muito as falas do personagem. Então, essa é a diferença fundamental na maneira de contar. Mas o roteiro, ele é todo... A história vem toda dividida. Primeiro tem o cabeçalho de cena, se é externo, se é interno, se é dentro, se é fora, aonde é, qual parte da casa, aí os personagens vão acontecendo as cenas, né? Foi a primeira... É uma audiodescrição. Tu tem que escrever tudo o que o personagem diz e tudo tem que ser dito. Isso que, de vez em quando, nas novelas, assim, a gente vê a pessoa pensando em voz alta. Isso. A pessoa se para na janela e diz assim, pá, mas eu acho que eu tenho que ir lá fazer aquilo, né? Não, mas se eu for lá, eu acho que não vai dar certo. Aí ele fica pensando... Fica ali tendo um monólogo, né? É que na novela, como é uma produção muito longa, né? A média de páginas de um capítulo é 43, 45 páginas. Um capítulo. Um capítulo. É. Então, tu tem que usar alguns artifícios mais assim, mas, por exemplo, no cinema, você evita esse tipo de coisa, né? Aí você trabalha até... Se precisa com um off, que é uma voz ali de um narrador ou até do personagem que está contando a história. Mas na novela, se usa eventualmente, né? Às vezes, não tem escapatório. Tchê, mas nós estamos falando de livros que são consagrados, né? O Capitão Rodrigo, o Certo Capitão Rodrigo. Nós estamos falando de Ana Terra. Isso aí tudo... Acho que todo gaúcho já leu isso aí, né? Eu espero que sim, né? Se não leu, vai ler. E Cúco, tu já leu ou não? Já. Já leu, é? Você não sabe. Tu já leu o Capitão Rodrigo? Com quem que a Bibiana ficou? É. Com quem que a Bibiana ficou? Fala. Não leu, não leu. E Buenas e Me Espalho, como é que é uma coisa? Hein? Como é que é aquela? Buenas e Me Espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou detalhe. Mas que barra! Isso tu sabe, né, Cé? É verdade, dou detalhe. O Tempo e o Vento... Os irmãos da Xana trabalharam no Tempo e o Vento, né? Ah, eles são do cinema. É. Claro. Como é o nome dele? É o Diego. Eles são do cinema, né? E o Pablo, sim. São diretores. O Jaime levou eles para a Globo. Mas repetiu muita coisa da Casa das Sete Mulheres para o Tempo e o Vento, né? Artista, como é que é? Repetiu muita coisa, né? Alguns artistas, não muitos não, viu? O time da Casa das Sete Mulheres. Mas o Thiago Lacerda, que estava, não tinha tantos, não. O Jaime era o mesmo. O Jaime, sim. O Jaime. O Jaime. O Jaime, sim, que se apaixonou pelo Rio Grande do Sul, aí se apaixonou pelo Tempo e o Vento. E aí o Thiago acabou sendo o Capitão Rodrigo, que aliás fez muitíssimo bem o Capitão Rodrigo. É verdade. E a Fernanda Montenegro que fazia... A Bibiana, velha. Ah, a Bibiana. Aqui a Bibiana Moça casando com o Capitão e Fernanda Montenegro. Essa aí quem é a Marjorie? Marjorie aqui, né? Marjorie este ano, né? É. Mas esse ano eu acho que ela não... Este ano. Que piada fraca, né, gente? Essa piada que nem aquela do pavê, né? Ah, Marida. Que piadinha. Todo mundo faz quando chega. Imagina ela. Sim, coitada. O Marjorie, este ano, como é que é? Tu vai ou não vai? Que barba, né? E tinha até Licurgo nessa história aí. Bah, eu vou pesquisar. Olha ali, Arba. Aquele barbudo ali é o Cris Pereira. É o Cris Pereira que fazia um... Não sei o Juvenão. Ele fazia um... Ele fazia o Irmão da Bibiana, né? O Irmão da Bibiana está aí. O Cris Pereira esteve aqui também. Fiz muito bem também. Muito bem. Não, não vai estar todo. E ele esteve aqui também fazendo... Grande Fernanda. Essa aí não teve. Aí quando a gente... Quando ela entrou para o elenco, daí o Jaime me chamou e pediu para eu fazer o seguinte. que a Bibiana contasse essa história. Aí ela narrava o filme. No filme, a narradora da história é a Bibiana. É a Fernanda... Isso mesmo. Que conta. E tu sabe, eu sempre falo uma coisa da Fernanda Montenegro, que é o seguinte. De vez em quando o pessoal me pergunta o seguinte. Guri de Uruguaiana? Tu é da onde? Tu é da Uruguaiana mesmo? O pessoal me pergunta, né? Eu digo, guri de Uruguaiana? Da onde que eu sou? De Uruguaiana. A Fafá de Belém é da onde? De Belém. E a Fernanda Montenegro? E a Fernanda Montenegro de onde que é? Montenegro. Não, acho que não é de Montenegro. Acho que ela é. Que barbaridade. Que barbaridade.